Questão de número 4. Em um grupo de profissionais de saúde formado por 200 pessoas, 60% são médicos. Entre os médicos, 40% são cardiologistas. Qual a quantidade de médicos cardiologistas nesse grupo? Pessoal, o grupo é de 200 pessoas. Dessas 200 pessoas, nós temos uma quantidade de 60% que são médicos, certo? Aí, desses 60%, 40% são cardiologistas. Então, pra gente saber qual é a quantidade de médicos cardiologistas, primeiro a gente tira 60% de 200 pessoas, pra ver quantos médicos ao todo. E depois desse resultado, a gente tira 40%, que a gente vai separar os cardiologistas, tá bom? Então, vai ser assim, ó, 60% de 200. 60% todos sabem que é 60 sobre 100, não é isso? 60 dividido por 100 é 0,6. Então, pra gente saber quantos médicos tem dentro de 200, é só multiplicar 0,6 vezes 200, certo? 200 vezes 0,6, 6 vezes 0,0, 6 vezes 0,0, 6 vezes 2,12. A vírgula é após uma casa, só colocar a vírgula aqui, ó, deu 120. Nós temos 120 ao todo que são médicos, tá? Ao todo são médicos, médicos de outras áreas e os cardiologistas tá tudo aqui. Aí, como 40% é cardiologista, agora a gente faz 40% de 120, certo? Fazendo 40% de 120, é só fazer 0,4 vezes 120. Por que 0,4, Chabel? Porque 40% é 40 dividido por 100, e 40 dividido por 100 dá 0,4, tá? 0,4 vezes 120, 120 vezes 0,4, 4 vezes 0,4, 4 vezes 0,4, 4 vezes 2,8, 4 vezes 1,4. A vírgula após uma casa, uma casa. 48. Então, igual a 48, existem 48 cardiologistas, ok? Tá aí pra vocês, tá? Tá aí pra vocês, tá?